The Acolyte, a nova série Star Wars, chegou ao fim trazendo alguns mistérios, trazendo algumas revelações, conexões, duas participações especiais muito interessantes que servem aí como easter egg e também trazendo muita decepção. É, que tristeza, viu? Mas é, pessoal, a gente tem aí o final de The Acolyte que dividiu muitos fãs e pendeu a balança da força aí pra um lado que a gente não curte muito. Porém, eu vou vir falar com vocês aqui sobre todos os acertos e todos os erros, principalmente, dessa nova série logo depois da nossa vinheta. Sejam bem-vindos, nerds, bem-vindos ao Cofre Nerd. Eu sou Giovanni Zola e estou aqui para falar sobre The Acolyte, a nova série Star Wars aqui do Disney Plus, que trouxe uma vertente diferente, que trouxe uma trama muito afastada dos nossos queridos Skywalkers ali e todos os personagens que rodeiam esse meio. E agora a gente vai falar um pouquinho, só que antes eu peço que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho e também deixa o like nesse vídeo para que mais pessoas possam vir aqui e se interessar por conteúdos de Star Wars, tá bom? O nosso conteúdo de Star Wars não tem tantas visualizações, eu quero mudar isso. Eu quero que mais pessoas possam aproveitar o conteúdo de Star Wars que a gente traz aqui no canal. Então deixa o like nesse vídeo, aproveita e siga o Cofre Nerd nas redes sociais. Os nossos números de seguidores no Instagram estão estáveis ali, né? Como fosse a balança da força, está ali, bem equilibrado. Então, por favor, eu peço que vocês ajudem a gente também a chegar a mais seguidores, a chegar aí nas 5 mil seguidores lá no Instagram, tá bom? E também ajuda a gente a chegar a 2 mil inscritos aqui no canal. Agora vamos lá, vamos falando um pouquinho sobre The Acolyte. Tal qual a força em Star Wars, The Acolyte funcionou como uma balança entre o lado bom e o lado ruim. Os erros e os acertos, minha gente, porque deixa eu falar uma coisa para vocês. Esse review aqui vai ser um dos mais difíceis que eu já fiz. Apesar de ter gostado de algumas partes da série The Acolyte, é muito difícil você conseguir destacar ela diante de tantos erros que essa série tem. Ah, Giovanni, então não vale a pena você assistir The Acolyte? Calma, não é isso que eu falei. Se você gosta de Star Wars, eu acho que tem muita coisa interessante aqui que você precisa assistir, mas eu acho interessante você chegar ali com o pé um pouco atrás. Ela tem algumas decisões estranhas, tá bom? Quando ela está se desenvolvendo durante a história. E eu acho que isso faz com que o roteiro mostre toda a sua decadência. Mas calma que a gente vai começar a entender um pouquinho sobre como é essa história. Afinal, ela se passa 100 anos antes do episódio 1. 100 anos antes da ascensão e a queda também de Anakin Skywalker, né? E a ascensão ali do Império e do Darth Vader. A gente tem a Ordem Jedi no seu auge. A gente tem os Jedi praticamente como uma grande força independente até do Senado. E é interessante como no final da série a gente vai começando a ver como isso vai mudar. Então os Jedi, eles são essa força incrível, massiva de policiamento, mas também de heroísmo dentro da galáxia. E aí a gente vê que um assassinato de uma mestra Jedi, né? Uma... a mestra Indara, tá bom? Que é interpretada pela maravilhosa Carrie Ann Moss, que foi totalmente desperdiçada nesse... nessa série, tá bom? Porque a bicha aparece só 3 episódios só. 3 episódios de 8 e a mulher é maravilhosa. A personagem é incrível. Uma das melhores lutas e a primeira luta que tem com ela, né? E a May também. Um dos erros da série, tá bom? Um dos maiores erros da série. Então a gente começa a tentar investigar o assassinato da mestra Indara. E a gente descobre que a May, essa personagem, né? Que assassinou a mestra Indara, tem uma irmã gêmea, a Osha. E o passado delas é um mistério. Afinal de contas, está relacionado tanto com a mestra Indara quanto o mestre Sol, o mestre Kaunaka, que é o primeiro Wookie Jedi que eu vejo. E também no nosso mestre Torben. E ali a gente descobre que no meio desse quarteto aí, uma missão que eles foram designados no planeta Brandok, algo aconteceu. Afinal, Brandok é o planeta das gêmeas. É o planeta de May e Osha. Elas foram criadas, né? E tem as mães delas ali como um coven de bruxas. Lembra das irmãs de Datomir? Sim, a gente tem um coven parecido. Não são as irmãs de Datomir, tá bom? Mas é um coven parecido, tá? Que usa da força, da vergência que tem ali naquele planeta Brandok, pra poder manipular a força. E a gente vai acompanhar o mistério do porquê a May matou a mestra Indara. E vai começar a matar também Kaunaka, Torben e o seu último objetivo, que é o Sol. Enquanto isso, sua irmã Osha está tentando impedir a sua irmã de matar o Sol, né? E principalmente os outros Jedi, já que ela também tentou ser uma Jedi. Ela foi a padauã do Sol a partir do momento que o coven de Brandok foi destruído. Osha pensa que foi por causa de May, sua irmã gêmea ali, né? Porém, Sol sabe a verdade. A verdade que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. E Sol treina Osha pra ser uma Jedi, tendo muito apego ali a essa personagem. Além do mistério, né? Do que aconteceu de verdade em Brandok, também tem o mistério de quem é o mestre de May, né? Que vai se revelar no final sendo apenas o Kimir. Que é aquele personagem que a gente viu ali nos primeiros, no segundo ou terceiro episódio, tá bom? Kimir que estava ali, também tem um mistério envolto dele. Que se fala que é um Sith, mas também não fala que é, também... É uma coisa assim... Ele é um renegado. Porra, não gostei da caracterização desse personagem. Eu acho bacana um pouco o visual, o capacete é interessante, né? O visual dos dois sabres, um menorzinho ali, que o ator que faz o Kimir, ele é filipino, né? E essa construção dos dois sabres ali é da cultura filipina. Porém, os braços musculosos de fora da túnica, né? Cara, eu acho tão esquisito e tão apelativo que não é a cara de Star Wars isso. O Sol, então, e a Osha vão tentar encontrar as razões do porquê a May tá fazendo isso, salvar os outros mestres, né? O que não acontece, né? Os outros mestres morrem também. E ali a gente começa a entender um pouquinho sobre os erros e poucos acertos da série. Eu acho que o roteiro é a principal causa aqui da estranheza, né? Em The Acolyte a gente tem boas ideias, ideias maravilhosas, tá bom? Ideias de você tentar falar um pouquinho sobre as irmãs, as irmãs, né? O coven de bruxas, um pouco mais da força, sobre a vergência, né? Que é um acontecimento ali de um pico da força, né? É um nexus onde acontece a força, onde ela tem mais força aí, né? Onde ela tem mais poder e mais fácil de se manipular. E aí você tem algumas decisões de roteiro muito estranhas, principalmente na questão das gêmeas. As gêmeas são duras de engolir, cara, porque é uma relação muito estranha. Não é uma relação que uma gosta da outra, apesar da May ter uma afeição pela Osha. A Osha odiar a May porque ela acha que é responsável pela destruição do seu lar. Só que são conveniências muito estranhas, tá bom? Foram conveniências muito estranhas que aconteceram. É um roteiro fraco, é um roteiro que não prende. Alguns episódios eu tive sono, porém outros foram até legais. Mas eu não acho que isso seja mérito do roteiro. Eu acho que é um pouco mérito de uma direção diferente ali em certos episódios. Principalmente os episódios de flashback. Eu acho que quando a gente vai pra história onde envolve o Mestre Sol e a Mestra Indara. E aí sim a série pega bem. Se você tivesse abandonado a trama do Kimir. E você tivesse focado um pouco mais do que aconteceu em Brandock, entendeu? Contar essa história a partir desse momento, aí sim você teria uma série boa. Eles tentam colocar que o mistério de Brandock é algo... Nossa senhora, você precisa descobrir. Você tem que ficar sedento de vontade de descobrir o que aconteceu em Brandock. Não funciona. E não é porque você está focado em saber quem é o Mestre da May, não. Porque quando você descobre, acaba tendo uma certa decepção. É muita inconsistência, entendeu? Pô, como é que o Sol, sendo um Jedi tão poderoso assim, não descobriu... No primeiro encontro em que o Kimir está meio que disfarçado de Kimir, né? Aquele bobão ali. Não descobriu que ele era o Mestre da May, entendeu? Sendo que ele não estava usando o capacete. O capacete é uma desculpa para ser usado só depois que ele se revela. Cara, eu acho muito cheio de inconsistência. Ai, Giovanna, você está sendo um nerd chato aqui. Não é isso, gente. É que aí você vai perdendo um pouco do interesse no roteiro quando isso acontece, tá bom? São conveniências muito fáceis de roteiro. Assim como, por exemplo, a mudança de lado da May no meio da série. Para depois ela voltar a ficar contra os Jedi. Os roteiristas parece que não souberam para que lado que a série deveria ir. Tanto que quando é revelado o mistério de Brandock, é um episódio todo em flashback. Que você não tem praticamente nenhuma perspectiva dos personagens que estão no presente, entendeu? Cara, é muito complicado. Pô, mas é só paulada que você vai dar, Giovanni? Não, calma, gente. Não é só paulada. Eu acho que existem muitas escolhas, pelo menos de ideias interessantes ali. Você lidar com essa época da Alta República é uma escolha maravilhosa. É uma escolha muito boa. As coreografias de luta. Para mim, The Acolyte, o que ela pecou em roteiro, ela acertou em coreografia de luta. Foram uma das melhores que eu vi em Star Wars em anos. Tá bom? Eu acho muito bacana. A luta final, do episódio final entre o Sol e o Kimir é sensacional, cara. A primeira luta da Mestre Indara com a May também é muito, muito boa. Sabe? Coreografia, o uso do sabre, o uso da força como a gente nunca tinha visto antes. Dá para ver mesmo que os Jedi estão no auge. Eles estão muito mais poderosos do que a gente pode ver no futuro. E a escolha de ideias é até bacana, entendeu? A gente mexer com essa parte das bruxas, entendeu? A gente trazer esses dois personagens, esses dois Jedi ali. E a gente lidar com a forma com que os Jedi, eles são dúbios. Eles tentam ali fazer o seu dever ali, as suas boas intenções. Mas como eu já diria o ditado de boa intenção, o inferno está cheio. Interessante a gente colocar ali uma coisa que vai aparentar lá na frente, nos episódios 1, 2 e 3. Tá bom? Que é a capacidade dos Jedi de tentarem fazer o bem, porém isso se voltar contra eles. Eu acho isso muito interessante. Em mostrar que os Jedi, eles têm realmente uma grande falha, que é você tentar fazer o bem, porém vai dar merda, porém dá alguma coisa errada. E eles têm que encobrir isso para manter as suas aparências. Para manter a aparência de que tá tudo certo, de que eles ainda têm um controle. De que eles conseguem controlar, inclusive, as suas emoções. Eu acho isso interessantíssimo, em você trazer os Jedi assim, dessa forma. Porque é isso que reflete nos primeiros, no episódio 1, 2 e 3, na segunda trilogia. Ali no começo, que mostra a história do Anakin. A queda de Anakin Skywalker não foi só por culpa dele, também por culpa do Palpatine. Foi por falta, a falta de clareza dentro do Conselho Jedi. E é isso que acontece aqui em The Acolite. A falta de clareza dentro do próprio, da estrutura do cerne dos Jedi. Tanto para com o Senado, tanto para com os seus cavaleiros, os seus mestres. Tanto a Indara, quanto o Sol, para o Alto Conselho também. Porque eles não estavam sabendo de nada o que tinha acontecido em Brandock. Tudo teria sido se fechado ali. Tanto por uma decisão da Indara de permanecer tudo bem. De permanecer tudo aparentemente ok. Mas também do Sol, de tentar proteger as duas meninas. Principalmente a Osha, com quem ele tem mais afinidade ali. Porque no final, a gente descobre que Sol, na verdade, matou a mãe de Osha e Mei. A bruxa líder ali. A Nisera, que é o nome da bruxa. Não por uma questão de ódio, mas sim por uma questão, até um acidente. O Sol acaba matando essa bruxa. E a gente percebe ali que ele até... Ao invés dele encarar isso e até falar para Osha, ele decide, com as melhores das intenções, decide esconder isso. Decide ocultar isso. Então, para os Jedi, era muito mais fácil você tentar ocultar isso. E deixar tudo aquilo no passado. Porém, o passado sempre vem à tona. E é muito interessante como o Sol, no final, e até a sua morte, irá acarretar sobre isso. A sua escolha de manter um segredo, principalmente de Osha, acabou ocasionando a sua morte pelas mãos da sua própria pupila. Osha cai no lado sombrio da força. Ela sangra o cristal kyber e o seu sabre de luz vira um sabre de luz vermelho, que é a cor do Sith. E ela acaba, a série, indo treinar com o Kimir. Porque a gente descobre que, na verdade, Osha e May são muito mais ligadas à força do que a gente imagina. Elas são a mesma pessoa. Elas não são gêmeas. Elas são uma pessoa criada na força, a partir dos poderes das bruxas, dividida em dois corpos. Eu preciso dormir. Eu preciso de respostas. E aí a gente começa a perceber quão similaridades temos ali, até com o Anakin, né? E até com Kylo Ren e Rey. A gente tem a questão da diade, do duo, das duas pessoas que formam um só. May e Osha, pra ascender o poder, deveriam ficar juntas. Kylo Ren e Rey também. Porém, Anakin, sozinho, é mais poderoso que todos eles. Então você coloca o Anakin realmente como o escolhido. O grande produto da força ali, que iria cumprir a sua profecia. Eu acho isso interessantíssimo, tá bom? Agora, Osha e May, elas são dualizadas, tá bom? Enquanto uma parece pender um pouco pra controlar as suas emoções, a outra, ela flora muito mais. É por isso que Osha não conseguiu se dar bem na Ordem Jedi. Ela deixa as suas emoções, a sua sede de vingança por o que aconteceu em Brandock, dominá-la. Isso acontece principalmente na cena do capacete ali, o capacete do Kimir. E ali a gente percebe que essas garotas, elas são muito mais engrenagens de uma grande máquina, pra um plano que eu vou contar ali no final do vídeo sobre uma teoria. E no final, Osha mata Sol, tá? E ali, pra mim, a série comete mais um erro. Afinal de contas, é muito fácil para o Sol, para o personagem, uma conclusão do personagem, sair sem ter que enfrentar as consequências de seus erros. E que tentando imprimir que Sol é o vilão, mas Sol não é o vilão. O vilão ainda é Kimir. Kimir ainda quer alguma coisa. Kimir quer uma pupila pra seguir o lado negro da força. E aconteceu alguma coisa, porque afinal de contas, Kimir foi o padawan da Mestra Vernestra. Que é a líder ali de todos os Jedi que aparecem pelo menos ali. O que aconteceu entre a Mestra Vernestra e o Kimir? O que fez ele se desgarrar do Conselho Jedi? Isso vai ficar pra uma segunda temporada. Que vai sofrer muito pela falta de Sol e também pela falta de Indara. Porém, eu acho uma escola difícil, entendeu? De você não trazer o Sol pra próxima temporada, porque ele é o melhor personagem que tem ali, cara. É o personagem mais interessante. É o personagem que mais se destacou, entendeu? Principalmente por ter muitas similaridades com o Kaigo Jean. O mestre de Obi-Wan Kenobi que vai aparecer na Ameaça Fantasma. Mas enfim, a gente tem ali algumas promessas pra uma segunda temporada, certo? Que é o treinamento ali de Osha, tá bom? Mei perdendo suas memórias, tá bom? A reconciliação até da mesma pessoa, não vou mais chamar elas de gêmeas, de Mei e Osha, né? E Mei perdendo suas memórias pra que não conseguissem rastrear a Osha, certo? E Mei ficando ali nas mãos da Mestra Vernestra. Pra tentar achar o seu pupilo. Pra tentar achar Kimir e impedir. E é claro que a gente tem ali no final algumas participações especiais. Primeiro a gente tem um senador, tá bom? Ele não é uma das participações especiais, mas a gente tem um papel muito importante que eu acho interessantíssimo, certo? Porque o senador, ele começa a criticar ainda mais. Mas eu acho que a maior chave ali dentro de The Acolyte é você tratar os Jedi de uma forma completamente diferente, tá bom? E tratá-los não só como heróis, mas também como pessoas falhas, tá bom? E o senador, ele joga algumas coisas na cara da própria Mestra Vernestra, né? Que os Jedi, eles tentam imprimir essa ordem perfeita, né? Que consegue controlar o incontrolável. E ela fala, não, a gente não controla a força. Ele fala, não tô falando da força. Os Jedi, eles tentam controlar algo muito mais poderoso do que a força. Que a força usa pra canalizar, tá bom? Suas intenções. Que são as emoções, certo? Foi a queda de Anakin. Anakin caiu por causa disso. E o próprio senador falou que essa seria a queda. E a própria bruxa fala que as suas intenções iriam matar todos os Jedi. E isso aconteceu. Quando tudo isso converge em Anakin Skywalker se tornar Darth Vader e cair pro lado negro da força. Todos os Jedi foram eliminados, quase todos, né? Na Ordem 66. Talvez os Jedi precisam sempre de uma boa terapia. E ali, a gente tem no final, essa grande promessa de que os Jedi agora não irão falhar com o May. Tá bom? Porque chega ele, talvez o maior Jedi de todos ali. Talvez um dos mestres mais emblemáticos. Que no finalzinho, numa cena pós-crédito, aparece a silhueta de Mestre Yoda, né? A Mestra Vernestra vai tentar se consultar e se aconselhar com o Mestre Yoda. Que já sabia de tudo isso. Então, o nosso querido Yoda, lá no episódio 1, 2 e 3, foi meio que, né? Também deu uma cobertadinha pra debaixo do tapete, né? Que é o Darth Plagueis. Que é uma silhueta ali, na ilha em que o Kimir estava. Que aparece assim quando o Osha e o Kimir vão embora, né? Na nave. É uma figura meio esquisita, meio nas sombras ali. Mas é Darth Plagueis. Quem é Darth Plagueis, Giovanni? Se você não conhece Legends, se você não prestou atenção no episódio 3, ele é, pelo menos a gente arrisca, né? E dá a entender que ele é o Mestre de Palpatine. Ele é o Mestre de Darth Sidious. Aquele que conseguiu usar a força pra escapar da morte até criar vida. É onde Anakin fica tentado a salvar Padme. E fica meio subentendido. Se, na verdade, seu pupilo, né? O Darth Sidious, matou o Darth Plagueis ali, né? Na verdade, matou. Porém, fica meio subentendido qual que era o plano dele. E se o Darth Sidious era realmente o seu pupilo. Porém, com a chegada de Darth Sidious, eu vejo uma teoria se formando. De que talvez tudo isso seja mesmo parte do plano dele. Tudo isso, desde a criação de Osha e Mei para alguma coisa. Talvez a derrocada dos Jedi, né? Talvez, para colocar os Jedi e enfraquecerem a relação deles com o Senado. Mas a criação de Osha e Mei até a chegada dos quatro cavaleiros Jedi, né? Indara, Sol, Kaunaka e Torben. E ali, resultando também no descarte desse coven de bruxas. Talvez Darth Plagueis tenha descartado suas seguidoras ali. Seja um culto devoto a Darth Plagueis. E tenha descartado suas seguidoras para realmente colocar Osha e Mei no lado sombrio. E toda essa primeira temporada foi um grande plano de Darth Plagueis. Para, quem sabe, trazer Osha, que é uma grande manipuladora da força. Para o lado negro e usar Kimir para treiná-la. E no final, tenho certeza que Kimir vai morrer. Afinal de contas, a gente não pode ter mais de dois Siths, né? A regra de dois sempre permite apenas o mestre e o aprendiz. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam sobre essa temporada de The Acolyte. Vou dizer para vocês, eu vou tentar assistir de novo para ver se melhora. Mas eu não sei se ela vai melhorar, tá bom? Eu espero que numa segunda temporada, eles ouçam os fãs e tragam um roteiro melhor. Tá bom? Deixa aqui nos comentários. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima Nerds. Fui!